Boa noite, senhores vereadores, funcionários, presentes aqui no plenário, população que volta a acompanhar o pequeno expediente da Câmara em casa, pelo rádio, pela internet. Antes, vou também pautar a minha fala aqui, falando um pouco sobre as eleições, mas eu quero, primeiramente, dizer aqui da minha tristeza e solidariedade e profunda solidariedade à família daquela mulher, da senhora, que foi brutalmente assassinada nos últimos dias no Parco do Botânico. E, inclusive, acompanhando a repercussão do caso pela imprensa, eu acho que muita coisa precisa ser respondida para a população de Araraquara. Não posso fazer nenhum julgamento precipitado aqui no que se refere à postura ou à conduta das autoridades policiais aqui de Araraquara, mas ainda na condição de autoridade, como vereadora, claro que como cidadã, mas também aqui na condição de quem tem um cargo público, eu quero dizer do meu compromisso, do meu empenho, para que tudo seja devidamente esclarecido, porque eu acho que a população precisa dessa resposta e a gente não pode seguir dessa forma, acho que tão insegura, e sem ter, inclusive, resposta por parte da polícia, uma vez que o assassino já tinha cometido ou tentado cometer outros crimes contra as mulheres. Então fica o registro. E falando sobre mulheres, mas agora entrando nas eleições, no que se refere à eleição da Câmara, acho que a gente vai ter outras sessões, inclusive, para poder aprofundar um pouco a análise, mas também quero dizer da minha tristeza, porque a gente não só não ampliou a representação de mulheres, como a gente diminuiu. Das atuais três, a gente elegeu apenas duas mulheres para a próxima legislatura. Eu acho que, do ponto de vista democrático, isso não é bom. A gente precisa ampliar esse tipo de representatividade. Então, deixo aqui meus parabéns à vereadora Juliana Damos, veterana, e à Tainara Faria, que eu vou, depois vamos confirmar aqui, mas eu acho que deve ser a vereadora mais jovem na história de Araraquara, que vem aí pela bancada do PT. Então, o nome de vocês, desejar muita força, muito sucesso, porque... Ah, o João Faria já me corrigiu aqui, que foi o vereador Carlos Manso com 18 anos, a Tainara está com 21. Então, acho que é a segunda mais nova da história, menina jovem, desejando a vocês, mulheres, sucesso na próxima legislatura. Como mulher, ela é a mais jovem, a Tainara. É claro que eu acho que o resultado eleitoral, domingo, concordo. Eu acho que passa um recado, passa... Eu acho que a gente precisa fazer uma séria reflexão sobre o resultado das urnas. E eu acho que o primeiro deles, que chama a atenção, sem dúvida nenhuma, é um número altíssimo de abstenções, de votos brancos e nulos, uma parcela considerável da população de Araraquara que não participou do processo democrático. Eu não vejo nenhuma outra saída para o aprimoramento da democracia e, portanto, da política representativa que não a participação do povo, que não a participação do cidadão, que não o seu envolvimento, de fato, com as questões da vida pública. E acho que isso é bastante preocupante. Então, que todos nós tenhamos a grandeza e a humildade de refletir sobre isso. E acho que também esse número alto de abstenções e de votos brancos e nulos, mas principalmente das abstenções, deixa aí uma carga muito forte sobre a próxima Câmara, o próximo governo, no sentido de trabalhar para tentar recuperar a confiança da sociedade na classe política, porque a gente não tem outro caminho que não a nossa democracia, que não a disputa, que não a política. Isso está presente na nossa vida, a gente gostando ou não. Só melhora quando a gente participa. Então, acho que isso é um elemento para ser pensado e trabalhado. Acho que a vitória do Edinho também não deixa de ser uma resposta, aliás, acho que é uma resposta a toda essa onda de maledicência e de ataques sofridos, como foi a nossa campanha, do começo ao fim, sendo duramente atacada, muitas vezes por discursos e ações que incentivaram ódio, incentivaram preconceito, incentivaram intolerância, o que é muito ruim, porque não é assim, quando a gente está diante de uma situação que a gente é divergente, eu acho que o mínimo que a gente precisa fazer para além da crítica é apontar caminho, do contrário, a gente desqualifica todo o processo, então, eu penso que o resultado da vitória do Edinho, e assim como toda a colocação dos candidatos, eu acho que responde um pouco a esse tipo de prática política que parece cada vez mais perder lugar dentro da sociedade, e acho que isso é bom, a gente só melhora quando a gente qualifica. Eu acho que a vitória do Edinho prova também que, ainda que a gente tenha um número grande de pessoas que se mostraram apáticas e muitas vezes hostiza a política, mostra que a cidade de Araraquara tem garra, tem fibra, e que a gente faz jus ao nome de Morada do Sol, e que eu espero que, em pouco tempo, a gente volte a ser a morada da cidadania que foi perdida. Eu acho que o PT leva lições que vão contribuir para o seu amadurecimento, na medida em que a gente carrega muita contradição, muito fato que é plausível de crítica, e é verdade que isso sirva para nos amadurecer, para poder acertar onde erramos no passado. Não são só pedras, mas que a gente possa saber aproveitar, pegar essas pedras e construir algo novo. O difícil, eu acho, que é o não reconhecimento de outros partidos que também erraram e que muitas vezes não fazem autocrítica. Mas eu quero encerrar a minha fala aqui, nessa breve reflexão sobre o resultado eleitoral, e dizer que, para mim, pessoalmente, e como eu senti isso muito forte nas ruas durante a campanha, a hora é de esperança. É de esperança, é de alegria, da possibilidade de escrever uma nova história na página dessa cidade, e que essa história possa ser escrita com ética, com bastante humildade, porque eu acho que ninguém aqui tem motivo para estar no salto alto. Que a gente possa ter sonhos e planos renovados, porque isso nos motiva a seguir em frente de forma propositiva e de forma construtiva. Que a gente possa ter disposição de colaborar, a disposição de ser solidário, de dar o melhor de cada um e de cada uma, para que a gente tenha uma cidade com metas de cada vez mais igualdade e justiça social. Esse contato com essa esperança, essa expectativa, isso foi muito forte. Quem acompanhou a campanha viu, foram mais de 70 reuniões em bairros, temáticas, virtuais. Então, assim, é uma campanha muito presente na rua. Eu acho que a nova legislação ajudou bastante a retomar esse espírito militante. O que a gente percebe é que campanhas de grande estrutura não surtiram efeito nenhum. foi o trabalho de quem tem base, o trabalho de quem se articula em torno de minimamente de um projeto. Foi isso que foi reconhecido. Não foram, como nas eleições anteriores, campanhas com grandes estruturas que saíram vitoriosas. E eu senti isso, eu que há pouco tempo atrás estava bastante desestimulada com a política, senti essa renovação, essa esperança pegou muito forte em mim. Em muitos momentos, a gente se emocionou nessa campanha, teve muita coisa bonita que aconteceu. E eu espero, sinceramente, que o próximo governo e a próxima Câmara Municipal possam, de fato, corresponder um pouco mais à expectativa das pessoas, para que juntos, sociedade civil, poder público, a gente possa ter um trabalho que dignifique a política e retome o encantamento das pessoas. Essa foi a tônica do primeiro discurso da coletiva do prefeito Edinho, de superar divergências que ficaram para trás e trabalhar juntos por Araraquara, estimulando principalmente essa esperança, esse sonho, porque é isso que pode nos fazer melhor. Então, viva a renovação. Parabéns, Edinho, e parabéns, Araraquara. Obrigada. Música Música Legenda por Sônia Ruberti